Recentemente, Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, encontrou-se com Ângelo Canuto, conhecido como Padrinho, protagonista da série PCC Poder Secreto, em exibição no HBO Max. O encontro não constava na agenda oficial. Garcia processou o blog do Paulinho no TRE de São Paulo e conseguiu a retirada da matéria do ar. O tribunal acatou a argumentação da defesa de Garcia, alegando que tratava-se de propaganda eleitoral negativa. O governador disse que não se tratava de um encontro secreto, como o blog do Paulinho escreveu, por conta da ausência de apontamento na agenda oficial e que deslocou-se até o local para gravar um podcast. Gravação essa que também não consta da agenda oficial. Após o cumprimento da liminar, cumprimos com rapidez, até porque fomos notificados também muito rápido, decidimos comunicar ao leitor do blog do Paulinho que, em nossa opinião, havíamos sofrido censura da justiça eleitoral. E reiteramos que o governador efetivamente encontrou-se com o padrinho sem que existisse menção oficial deste compromisso. Apenas para esclarecer, nós não dissemos que o governador é bandido ou que teria ligações com o PCC. Apenas que encontrou-se com alguém que possuía esse tipo de proximidade. Não deu outra. Rodrigo Garcia novamente nos processou no TRE. A justiça eleitoral mais uma vez acatou os argumentos do governador e acrescentou, dizendo que nós tentamos descredibilizar o sistema eleitoral junto à opinião pública. O que evidentemente não é verdade. Em novo aliminar, fomos obrigados a retirar esse material do ar. Uma espécie de censura do nosso comunicado de que havíamos sido censurados. Uma coisa realmente surreal. Diante desse contexto, ficamos com algumas dúvidas. Entre as quais, centenas de encontros do governador foram publicados pelo próprio em rede social e pela mídia em seus respectivos veículos. Mas, em nenhuma dessas oportunidades, pelo menos que tenha chegado ao nosso conhecimento, Rodrigo Garcia ingressou na justiça para esconder estas reuniões. Por que este preconceito com Ângelo Canuto? Padrinho, em direito de resposta espontaneamente concedido pelo blog do Paulinho, disse estar recuperado e que não pratica mais atos criminosos, como os que o levaram a ser preso por 8 anos pelo crime de extorsão mediante sequestro e há 27 anos por tráfico internacional de cocaína. Eu não tenho por que duvidar ao não publicar um encontro com Canuto em suas mídias sociais nem na agenda oficial e depois brigar na justiça duas vezes por sentir-se incomodado em ter o nome associado a quem lhe recebeu tão bem em seu local de trabalho, Rodrigo Garcia. Além de gerar dúvidas, não contribui em nada para que o preconceito sobre Padrinho seja dissipado.